Olá, gente! Bem-vindos a mais um Momento de Acolher. E hoje a gente vai continuar com o nosso bate-papo sobre alimentação e atenção plena. Com isso, a gente vai estar hoje com a Renata, que é nutricionista e também participa dos nossos programas. Obrigada, viu, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui e aprender junto com você sobre esse assunto tão importante. Ah, o prazer é meu. Seja bem-vinda. Obrigada. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre quais os tipos de fome que a gente tem. Então, vocês já pararam pra pensar um pouquinho nisso? Será que existe alguma outra fome além daquela fome que a gente sente no estômago quando está com baixa comida ali? Então, pra isso, a gente vai chamar também a Adriele, que também é nutricionista e instrutora de comer com atenção plena. Seja bem-vinda, Adri. Obrigada. Então, vamos começar a falar de fome. Temos uma bancadinha aqui hoje, ó, que vai ajudar a gente a conversar sobre isso. Então, acho que talvez vocês possam falar o que tem em cada prato pra gente? Sim, sim. Aqui a gente tem mamão e melão. Aqui a gente tem uva passa. Tem kiwi, melancia e chocolate. Então, pra quem tá em casa, pode, nesse momento, pegar algum alimento pra fazer a prática junto com a gente. É interessante porque só de ver, às vezes, esses pratos, né, a gente começa a classificar. Ah, essas frutas aqui pode, esse chocolate melhor não. Então, a gente vai fazendo esse juízo de valor em relação aos alimentos. E o interessante é que a gente possa fazer essa investigação das fomes pra todos os tipos de alimento. Pra ficar mais conhecedora sobre o próprio corpo e essa relação com a comida. Primeiro, por que que é importante investigar a fome? Porque quando a gente não tem consciência de que temos diferentes tipos de fome, chamamos tudo de fome. Então, imagina, vocês comeram, estão cheias, né, satisfeitas. E aí, de repente, tá saindo ou tá chegando em vocês um cheiro de bolo com café. E aí você pensa, hum, que fome. Ou vocês estão no restaurante, já estão cheias, mas aí você vê o garçom passando uma bandeja de doce ou sobremesa. E você fala, nossa, fome, né? E a gente até fala, tem um compartimento separado aqui pra doces, né? Então, a gente vai poder investigar um pouco essas diferentes fomes. Eu selecionei quatro pra essa prática. Então, vocês podem aí, pra quem tá no estúdio, né, pegar um alimento, escolher um desses. Tirando essa ideia de proibido e permitido. Então, aqueles que tá mais chamativo pra vocês. E quem tá em casa também pode pegar um pedaço de fruta. O que for fácil aí pra vocês praticarem com a gente. Bom, então, vocês podem segurar. Eu peguei aqui, ó, um chocolate. Vocês podem segurar na ponta, né, dos dedos. E começar a investigar esse alimento com os olhos. Então, quando vocês olham pra esse alimento que tá na ponta do dedo, o que vocês veem? A mente, às vezes, fala. Ah, chocolate, fruta. Vamos convidar uma mente curiosa de principiante. Então, qual é a cor? Por exemplo, o meu é preto. Parece de comer o de vocês? Só olhando, só pelo olhar. O meu não parece de comer, não. Se a gente ficar fixado assim, é que a gente já tá habituado, né? Já sabe que a uva passa. Mas você ficar aquele tempo todo analisando, tocando, às vezes nem parece que é de comer. Hum, interessante. Então, essa é a fome dos olhos. Ou seja, baseado no que os nossos olhos veem, nesse momento, eu posso classificar de 0 a 10. 0 é não estou interessada, baseada nos olhos. E 10, quero comer muito esse alimento baseado nos olhos. Que nota vocês dariam, baseado nos olhos? Dois. Não, assim, não tenho muita vontade, não, de comer, né? Uma coisa que falo, tô com super vontade, mas comeria. Mas pelos olhos, não. Dois, bem pouco. E você, Carol? Ó, eu tô com kiwi, um pedacinho de kiwi. E eu, na, a minha fome dos olhos pra ele, eu já dou uma nota 6, assim. Porque ele tá bem molhadinho, assim. Eu tô conseguindo enxergar que ele tá umedecido, assim. Tá um verdinho bem forte, assim. Bem convidativo pros olhos. A minha tá baixa, né? Igual a da Renata. Um ou dois. Parece uma pedra, algo com isso. Então, não é tão apetitoso aos olhos. Tá. Então, essa é a primeira dimensão da fome. A fome dos olhos. O quanto, baseado no que a gente vê, gostaríamos de comer esse alimento. E aí, a gente vai pra aquela fome que a Carol falou, que é a fome do estômago. Outros nomes pra ela é a fome física, a fome fisiológica. Essa fome, eu só consigo saciar comendo. Essa é importante também. Então, como a gente treinou anteriormente aqui no programa, em outros momentos, a gente pode colocar a mão no estômago, ali na região do estômago, e checar a fome do estômago agora. Quem quiser pode até fechar os olhos e notar, baseado no preenchimento, nos sinais do estômago agora, qual é o meu nível de fome de 0 a 10? 0 é não estar interessado em comida. E 10 é estar faminta. Muito faminta. É importante dar alguns segundos pra abrir espaço pra anotar isso. Se vier uma resposta muito rápida, pode ser uma resposta da mente. E aí, eu convido vocês a sentir o estômago. Da melhor forma possível. Me abrindo os olhos, pra quem tá com os olhos fechados. E aí, como estamos de fome do estômago? Olha, de fome do estômago, acho que eu tô com 6. Tá mais do que a dos olhos. Meu estômago deu, fez uns barulhinhos, eu tava percebendo que eu comeria, sim, alguma coisa nesse momento. Então, acho que eu não sei se você, Carol. Olha, do estômago, por incrível que pareça, eu não tinha percebido isso até fazer essa pausa pra atenção. Eu tô com 5, apesar de já estar bem perto da hora de comer, mas o meu estômago tá com uma dorzinha hoje, e eu percebi isso agora. Isso não é interessante? A gente pode se surpreender quando a gente vai fazendo esses espacinhos pra nossa atenção. Então, essa foi a fome fisiológica. E aí, agora, a gente vai pra uma fome, que é a fome da boca. Então, pra fazer isso, vocês podem colocar o alimento dentro da boca de vocês, mas o convite é prestar atenção em tudo que tá acontecendo dentro da boca. Às vezes, quando a gente coloca um alimento dentro da boca, queremos já morder, engolir, acabar logo com isso. Então, a gente percebe uma urgência ao colocar o alimento dentro da boca. Às vezes, a urgência já apareceu só de segurar o alimento. Então, o convite é que vocês coloquem esse alimento dentro da boca, podem até fechar os olhos, eu vou guiando vocês, mas se permitam a experienciar e sentir todo o sabor desse alimento. Então, vamos lá. Vocês podem ir passeando com ele pela boca, notando se tem sabor antes de morder. Aos poucos, começar a morder. Trazendo toda essa atenção pra experiência que acontece dentro da boca. Passando nas diferentes partes da língua. Notando se o sabor muda. E baseado nesse sabor de agora que vocês sentem na boca, o quanto vocês gostariam de mais um pedaço desse alimento de 0 a 10? Apenas baseado na fome da boca. Cada um no seu tempo. Pode ir finalizando, abrindo os olhos. O que vocês descobriram com a fome da boca? Olha, pela minha fome da boca, assim, saciou esse. Eu não me daria vontade de pegar outro, por exemplo. Senti vários sabores. Conforme a gente... Eu peguei a uva passa, né? Conforme a gente mastiguei, ela vai passando pelas regiões da língua. Ela vai trocando o sabor. Vai ficando mais docinha, mais amarguinha. Então, assim, aquela sensação de que realmente eu comi uma uva passa, que é uma coisa tão pequenininha que às vezes em uma mordida já engole. Você nem sente realmente o gosto, né? Então, tantos sabores que tem num alimento tão pequenininho que quando a gente come com essa tensão plena, um, tantos sabores que você sente. Então, assim, da fome da boca, essa única uva passa foi suficiente. E você, Carol? O que você sentiu? Nossa, foi bem interessante essa prática, porque eu daria uma nota 4 pra minha fome da boca. Então, minha nota foi diminuída. E aí, pra eu perceber o porquê dessa nota, eu fui percebendo várias coisas, assim. Então, primeiro, que ele tava bem mais azedo do que eu imaginei que ele fosse estar. Então, veio aquela frustração, aquele pensamento de assim, ah, mas eu não imaginei que fosse estar tão azedinho, assim. E aí, fui sentindo ele nos diferentes lugares da língua. Falei, ah, mas a textura dele é gostosa, apesar dele ser azedinho. Mas aí, eu lembrei, né, que na fome do estômago, o meu estômago tava com um pouquinho de dor. Eu falei, mas eu acho que esse azedinho não vai mais cair tão bem, assim, no meu estômago. Então, fui percebendo várias coisas enquanto eu ia notando, né, as sensações. Nossa, e a gente come tão rápido, né, no dia a dia, que a gente não percebe o tanto de sensações que um pedacinho pequeno de alimento causa, né. Agora, você imagina comendo um prato lotado de comida com várias sensações e comendo rápido. Quanta coisa ali que a gente acaba perdendo, né. E esse é o ponto principal da fome da boca. Eu sacio a fome da boca com presença. Eu posso comer o alimento que eu mais gosto, se não tiver presença, não vai ter essa percepção dentro da fome da boca. Então, a gente poder investigar também e trazer isso pro nosso dia a dia. E aí, a gente termina com a fome do coração. Então, pra acessar a fome do coração, a gente pode até dar uma respirada, quem sabe fechar os olhos. Quem sabe a presença desse alimento ainda tá ecoando de alguma forma, ou na boca, ou chegando ao estômago. E a gente vai reconhecer o quanto esse alimento que a gente escolheu traz de acolhimento. Quem quiser pode até trazer as mãos pro centro do peito. As mãos, como mensageiras, vão nos ajudando a acessar a fome do coração. Baseado nessas sensações do coração nesse momento, o quanto eu gostaria de mais um pedaço desse alimento de 0 a 10? E pouco a pouco, podemos descansar as mãos, abrir os olhos. E aí, Carol, o que você descobriu com a fome do coração? Eu descobri que não é um alimento que me trouxe muito afeto, assim, muito acolhimento. Então, eu daria uma nota ainda mais baixa, eu daria uma nota de 1. Eu percebi a mesma coisa. Não sentir esse alimento acolhedor, assim, uma nota 1, acho que estaria bom também. Interessante, porque aqui eu tava com chocolate, e minha nota do coração foi lá pro 8, 9. Então, como o tipo do alimento pode ir mudando a nossa fome do coração. E pode ser pra algumas pessoas mais alto, mais baixo, o mesmo tipo de alimento. E a intenção dessa exploração, ou dessa investigação das fomes, às vezes as pessoas falam, tá, mas peraí, e agora? O que eu sigo? Pra onde eu vou? É que vocês comecem a dar nome. A fome que eu só consigo saciar comendo é a fome do estômago. Essa não adianta tomar café, ou enganar tomando água. A fome do estômago, ela precisa de comida. Agora, a gente ficar mais atenta pra... Ah, olha só, eu noto que a minha fome do estômago tá baixa, mas a minha fome dos olhos, ou a minha fome da boca, que é aquela vontade de comer algo, ou a minha fome do coração tá muito alta. Então, a partir dessa informação, eu posso tomar decisões mais conscientes. E ir desenvolvendo, por exemplo, outras formas de saciar a fome dos olhos, e do coração, sem ser com a comida. Tá tudo bem a gente aproveitar os olhos, o coração, a boca, o estômago, quando a gente tá comendo. Mas se, por exemplo, a nossa única forma de saciar a fome do coração for comendo, aí teremos um problema. Então, quais são as outras maneiras de trazer esse acolhimento pro coração? Às vezes ligar pra alguém que a gente gosta, escutar uma música que a gente gosta, fazer algo que traz isso, tomar um chazinho, tomar um banho quente. E isso é muito diferente de esquiva, ou de... Eu tô fingindo que não tá acontecendo. Eu noto e escolho essas formas mais habilidosas de saciar todas essas formas. Então, aqui a gente explorou quatro delas. Excelente, Dri. Que presente que eu acho que foi isso, assim. Acho que muito poucas pessoas sabem desses nossos tipos de fome. E o quanto que é importante a gente prestar mais atenção nisso e escolher com consciência, como você disse, né? Às vezes eu posso escolher atender essa fome do coração, por exemplo. E às vezes eu posso escolher falar, Não, eu acho que eu posso tentar fazer outra coisa, né? Pra trazer esse acolhimento. Muito importante isso que você trouxe, Dri. E eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, a da Renata. Foi muito bom falar desse tema tão importante com vocês. Obrigada, viu, Carol, pelo convite. Foi, assim, incrível. Aprendi muitas coisas, foi muito enriquecedor. Conhecedor. Muito obrigada, Dri, por poder compartilhar tanto conhecimento com a gente, né? Foi incrível. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E que a gente possa sofrer um pouco menos com a comida. Aprender a se divertir, voltar a se divertir, a sentir prazer com a comida também. Obrigada por esse espaço. Obrigada, gente. E até o próximo Momento de Acolher. E até o próximo Momento de Acolher.